Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no Parabólica News, deixando vocês informados aí dos canais que estão entrando aí na nova Parabólica da Banda K.U. Mais dois canais foram adicionados aí no Starland D2 da Banda K.U., que é o SBT lá do Pará, para os receptores cadastrados no SAT HD Regional e também a Rede Góspel. Rede Góspel que tinha entrado recentemente na Banda C e falaram que ia entrar na Banda K.U. e realmente se confirmou. E a Rede Góspel também já está disponível na Banda K.U., é um canal evangélico na Banda K.U. Então é isso aí, mais dois novos canais que foram adicionados recentemente aí no Starland D2. Está ficando muito bom essa migração, chegando bastante canais e a tendência é chegar mais canais ainda aí nessa nova Parabólica, que é a Parabólica da Banda K.U., que o futuro agora vai ser a Banda K.U., né? Enquanto estiver funcionando a Banda C aí na sua cidade, na sua região, claro que no interior aí a Banda C vai durar algum tempo ainda, e isso falando no digital, né? No analógico a gente não tem certeza ainda, estão falando que até final do ano, talvez esse ano ou do ano que vem seja desligado, mas pode ser prorrogado o sinal analógico, mas a Banda C no digital ainda não tem nada confirmado sobre isso. Então enquanto estiver funcionando na sua região, a Banda C aí, pode continuar usando normalmente. Agora se você já vai comprar antena Parabólica, já te recomendo as antenas das pequenas, das Banda K.U. E receptor do SATG regional dos mais novos aí, tem várias marcas já disponíveis, né? Da Vivências, da Bedinsat, da Elce, Century, breve também da Vision Tech, enfim. E antenas Banda K.U. 60, 90 centímetros com LNB universal. E para você que é antenista também, mesmo morando no interior aí, onde tem muita Banda C ainda, já te recomendo também a mostrar para os seus clientes as antenas da Nova Parabólica, para que eles não tenham prejuízos futuramente, né? A Banda K.U. é até mais prática, mais fácil para instalar, claro que em dias de chuva tem essa instabilidade, mas nem é tanto assim também, e quando chove muito, pessoal, o bom mesmo é você retirar os equipamentos da tomada, né? Para não dar problemas de queimar os seus equipamentos. Só se for uma chuva muito forte mesmo para cair o sinal. Aqui quando chove bastante forte, realmente o sinal cai, mas aí é até bom desligar mesmo das tomadas a sua aparelhagem, né? Essa é a deficiência da Banda K.U. Então, enquanto estiver funcionando Banda C, se você ainda está usando Banda C, pode continuar usando normalmente aí nos seus canais abertos digitais aí, né? E a tendência é que essa Banda K.U. tenha bem mais canais do que a Banda C, né? São mais de 100 canais que estão previstos de chegar ainda nessa migração. E sempre que estiver entrando canais novos aí, estaremos informando para todos vocês aqui também no canal. E a expectativa do pessoal aí é da TV Diário também entrar, né? Todo mundo está querendo a TV Diário. Muito em breve ela deve entrar, sim. Vamos aguardar aí, não só a TV Diário, como também outras afiliadas. TV Alterosa e outras afiliadas, e quem sabe até algumas da Record também, né? É isso aí. Mais dois canais foram adicionados, Rede Gospel e SBT do Pará, no Storm D2, nessa nova parabólica da migração da Banda K.U. Se você chegou agora no nosso canal e não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para continuar recebendo os nossos vídeos. Segue nós no Instagram, arroba Naldolissat, sempre tem informações de primeira mão lá também. E também se inscreva no nosso outro canal, já temos mais de mil inscritos no nosso outro canal, pessoal, que é o Naldolissat 2. Sempre tem alguma novidade por lá, alguma coisa diferente. Valeu, obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri